Dona Cleonice tem uma dúvida. Caros bolofofos, tenho 78 anos e amo muito suas músicas. Tem algo de errado comigo? Hum, parece que a Dona Cleonice não entendeu ainda. Vamos cantar pra ela? Bolo Fofos é pra todo mundo, de toda cidade. Bolo Fofos é pra todo mundo, de qualquer idade. Bolo Fofos é pra todo mundo, que goste pagode. Bolo Fofos é pra todo mundo, que usa bigode. Bolo Fofos é pra todo mundo, que tem alegria. Bolo Fofos é pra todo mundo, que vem da Bahia. Bolo Fofos é pra todo mundo, pra vovózinha. Bolo Fofos é pra todo mundo, pra sua vizinha. Bolo Fofos é pop, tá cheio de piada. Bolo Fofos é pop, tá subindo das paradas. Bolo Fofos é pop, isso é muito legal. Bolo Fofos é pop, não existe nada igual Bolo Fofos é pop, tá cheio de piada Bolo Fofos é pop, tá subindo nas caradas Bolo Fofos é pop, isso é muito legal Bolo Fofos é pop, não existe nada igual Bolo Fofos é pra todo mundo Com alto falante Bolo Fofos é pra todo mundo Pra lindar gestante Bolo Fofos é pra todo mundo Que cantar no banho Bolo Fofos é pra todo mundo De qualquer tamanho Bolo Fofos, é pra todo mundo que criasse filhos Bolo Fofos, é pra todo mundo que ama ser feliz Bolo Fofos, é pra todo mundo que ama fofinho Bolo Fofos, é pra todo mundo pra dançar o que eu sei Wow